Inclusive a gente trouxe numa entrevista exclusiva que a Rosiane Carvalho fez na Difusora, na nossa co-irmã, com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que ele falava que não vai haver potássio, potássio não, perdão, mineração em terras indígenas, mineração na Amazônia. Inclusive a Rosiane questionou o então candidato Lula sobre uma posição de um aliado dele aqui no Amazonas, o deputado Sinésio Campos, que há muito tempo já defende essa exploração de minérios aqui na Amazônia, desde que seja legal. E aí a época, a Rosiane vai até lembrar, o então candidato Lula, agora presidente, falou não, vou ligar para o companheiro Sinésio, trocar uma ideia, porque nada de mineração na Amazônia. Ou seja, é um assunto que causa muita polêmica e a gente vê agora dentro do governo Lula essas falas de Geraldo Alckmin que acabam por contrariar as falas do presidente, falas que ele disse quando era candidato, né, Rosi? Isso, excelente essa sua memória, aquela entrevista foi muito importante para a gente perceber qual era a visão do presidente Lula naquela ocasião e há uma senha na fala dele justamente nessa pergunta, Rafael, que eu lembro nessa matéria que foi publicada. Quando o presidente, eu perguntei dele sobre a posição do Sinésio Campos a respeito da mineração, terra indígena e tudo mais, o presidente Lula, então candidato, ele disse que o posicionamento dele é que precisa que a Amazônia seja respeitada, mas que se houvesse uma necessidade muito grande do país de algum minério, isso deveria ser tratado de uma forma muito religiosa, com muito cuidado e eles poderiam conversar. Então eu penso que naquela declaração, que ele defende que a Amazônia não seja alvo de mineração, que isso é uma ideia equivocada, ele deixa um espaço de exceção e esse espaço de exceção é justamente onde entra essa questão do potássio, politicamente pode ser interpretado, por quê? Na própria fala do Geraldo Alckmin, eu vou abrir aqui o aspas dele, ele foi assim, o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, precisamos de indústria de fertilizantes, importamos 98% do potássio, e o potássio é Amazonas e Altasas, vamos trabalhar com empenho para resolver o problema jurídico, essa é a fala do Geraldo Alckmin naquela reunião do CAES, e aí Rafael, você sabe que houve toda uma repercussão sobre essa questão do potássio, e a reserva, no governo Bolsonaro ainda, a defesa do próprio governo Bolsonaro, em função da guerra na Ucrânia, essa exportação que o Brasil faz para o agro, para a indústria de fertilizantes, ela está muito associada à Ucrânia, àquela região, e aí houve todo um problema mundial em relação à questão dos fertilizantes, e o país entendeu, no governo Bolsonaro e pelo que a gente está vendo no governo Lula também, que esta questão, esta solução pode vir aqui de Altasas, mas é preciso destacar que é no contexto de que há interesses de uma população indígena que tem um uso tradicional desta terra, e é esta questão, a defesa desses interesses dos direitos indígenas a respeito desta terra, é que impede e tem fundamentado principalmente as decisões contrárias relacionadas à exploração dessa reserva. Bom, os detalhes que a gente precisa tratar a respeito dessa questão, para a gente perceber que ela não está isolada no Geraldo Alckmin, ele não me parece ser um político da genialidade, você lembra que o Lula falou outro dia, o presidente Lula, que qualquer declaração que fosse mais delicada para o governo, o autor da genialidade deveria conversar antes, internamente, com outros ministérios e tudo mais, então o Geraldo Alckmin não me parece o perfil político de genialidades, então o que a gente pode entender também, de que ele não faz essa declaração à toa, que ele não está mal informado, nem da questão jurídica, tampouco do entendimento do governo a respeito dessa questão específica mineração na Amazônia. Por quê? Ele, próximo de vir aqui, no mesmo dia, aliás, da reunião do Cáscoa, no dia 24 de março, ele se reuniu com o ministro do Mapa, o Carlos Fávaro, do PSD, partindo do senador Omar Aziz, para tratar justamente do Plano Nacional de Fertilizantes. E, por nomeação do presidente Lula, o vice-presidente Alckmin assumiu, em fevereiro, a presidência do CONFERTE, que é o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Fávaro também defendeu, Fávaro, que também é o ministro do Mapa, ele também defende a exploração de reserva no município de Altazes, a questão do potássio. Então, penso que há uma consolidação do avanço nessa questão. Aí eles encontraram um campo de apoiamento político muito grande aqui no estado do Amazonas, que não é de hoje, um discurso de defesa na fala do governador Wilson Lima, na fala do senador Omar Aziz, que até extrapolou um pouco mais, defendeu, inclusive, a exploração de ouro nos rios da Amazonas. Um argumento dele, inclusive, que faz sentido, mas no sentido de crítica da estrutura de enfrentamento a esse problema. Porque ele disse, olha, não adianta queimar a balsa, vai queimar uma, vai queimar outra, o problema vai continuar. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade não no sentido de que isso exatamente deva continuar, mas no sentido que a forma como esses crimes, eles são enfrentados hoje na Amazônia, a atuação do estado, ela está completamente desestruturada, equivocada, na contramão do que há agências criminosas. Vamos só abrir um parênteses nessa questão da forma como o estado lida com os problemas da Amazônia, os problemas no sentido de que da sua ausência, da sua própria ausência, que proliferou toda essa facilidade da criminalidade, da exploração irregular das suas riquezas. Lá na terra indígena e Anomami, os garimpeiros usavam o Starlink, Rafael, usavam o Starlink. E aí a gente viu há mais ou menos um mês a audiência em relação ao assassinato do Bruno Pereira e do Dom Filipe lá em Tabatinga não correu por falta de quê? De internet. Internet, né? Um absurdo. Absurdo. E assim, quando eu estive em Atalaia, no hotel que eu fiquei lá em Atalaia, esqueci agora, é Castro Alves, se não me engano, o nome do hotel, eles tinham um Starlink lá. E aí liberavam para todos os hóspedes. Os meninos mandaram fotos em alta resolução super rápido, assim. Lá no hotel funcionava muito bem, é um fenômeno esse Starlink. Aí eu conversei com o dono do hotel, essa coisa é um valor relativamente barato. O Estado não consegue perceber, mas os garimpeiros já tinham o Starlink há muito tempo para facilitar a comunicação deles. Então, veja, é possível que há uma desestrutura do Estado em lidar com isso. Na parte política, a facilidade é dessa exploração. E você vê que a relação da empresa Potássio Brasil, com várias outras instituições, também é de legitimar isso. E, de certa maneira, a gente não vê o debate em alguns ambientes sobre essa questão dos direitos indígenas. Sabe, a coisa se consolida de uma forma diferente, mas reproduzindo o que havia de crítica no governo Bolsonaro. A gente precisa ficar atento a isso. Recentemente mesmo eu vi no site da Potássio Brasil link da imagem dela com a Universidade Federal do Amazonas, com o Museu da Amazônia. Quer dizer, são instituições muito respeitadas, muito respeitadas. E aí acaba legitimando algo que ainda é muito complexo, que é muito complicado em relação a uma vulnerabilidade que nós temos, independente de governo, já é de muito tempo, que é em relação aos direitos, ao respeito aos povos indígenas. A gente precisa ficar atento a isso. Bom, eu vou colocar aqui também o lado da Potássio Brasil, que está na Folha de São Paulo. Eu os procurei, eles fazem a defesa de que toda a reserva, toda a exploração, a atividade deles, não está em espaço demarcado, em terra indígena demarcada e homologada. E aí é exatamente a questão. É exatamente a questão. Nem toda a terra indígena está demarcada e homologada e não é por culpa dos indígenas. A culpa é do próprio Estado, que desde a Constituição de 88 segurou, e no governo Bolsonaro, você lembra da promessa cumprida, não demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Isso não significa que eles não tenham direitos e que esses direitos não estejam previstos na própria Constituição e nas convenções internacionais do país. Isso precisa ser discutido seriamente. Não dá para jogar para baixo do tapete. Não dá para jogar para baixo do tapete.